Será que é possível recuperar dados do WhatsApp? Dados que foram perdidos ou que foram apagados? Ou você acabou fazendo alguma atualização? Ou desinstalou o WhatsApp, instalou de novo e acabou perdendo algum dado? Alguma conversa? Alguma imagem importante? Enfim, será que é possível conseguir restaurar esses dados? Nesse vídeo que eu vou te mostrar uma técnica, um método que te permite recuperar dados aqui das suas conversas no WhatsApp que você vai gostar muito. Então acompanha esse vídeo até o final, se inscreva no canal e vamos aqui primeiramente para a tela do nosso computador porque a gente vai estar utilizando uma ferramenta aqui dentro do nosso computador que vai permitir que a gente faça essa restauração. Então você pode ver que eu estou aqui dentro do site oficial e aqui dentro ele já nos mostra a transferência do WhatsApp entre Android e iPhone porém tem várias outras funcionalidades nesse programa aqui, beleza? O que a gente vai fazer é clicar nesse botão de download grátis e o download vai começar automaticamente, vou clicar aqui em OK, vou clicar em Abrir e aqui nós já temos a interface do programa que a gente vai utilizar. Você percebe que a principal função dele é realmente recuperar dados do WhatsApp excluídos do dispositivo. Então essa funcionalidade aqui também é muito interessante porém eu vou deixar um vídeo no card aqui onde eu ensinei só a usar ela, só a utilizar ela. A função então que a gente vai utilizar aqui hoje é através da recuperação dos dados do Google Drive, beleza? Essa função aqui ela vai recuperar os dados do WhatsApp ou do WhatsApp Business do Google Drive e você consegue também recuperar do iOS ou fazer o backup e visualizar dados do WhatsApp. Enfim, a função que a gente quer clicar, que a gente quer usar para mostrar nesse vídeo é essa aqui onde eu vou recuperar os dados do Google Drive e aqui dentro reparem que ele pede para mim fazer o login na minha conta do Google até porque o Google Drive você tem que ter uma conta do Google para utilizar esse serviço. Então se você reparar aqui no seu WhatsApp que você quer recuperar as conversas Então você vem aqui no seu WhatsApp e aqui dentro você vem nessa opção aqui do seu perfil Então aqui clicando no seu perfil você vai depois vir aqui e entrar nessa opção de conversas Aqui em conversas você vai clicar em backup de conversas E reparem que ele está fazendo um backup aqui no Google Drive agora Então clica na opção de fazer backup e aqui dentro o que você vai anotar aqui é o seguinte Conta do Google, reparem que ele selecionou aqui automaticamente essa minha conta do Google aqui É justamente essa conta aqui que eu vou colocar no meu computador Então o backup aqui das conversas ele está indo especificamente para esse meu e-mail aqui Para essa conta do Google aqui Então sabendo disso agora a gente volta aqui para o nosso computador A gente vai inserir as nossas credenciais aqui Vou clicar em avançar e aqui eu vou digitar a minha senha E pronto, aqui dentro você já repara que ele me dá essa seguinte informação aqui Dizendo que um backup ele foi feito aqui nesse dia e nesse horário E aqui ele ainda me passa o número dessa conta do WhatsApp E o tamanho desse arquivo Como o backup ainda não terminou o tamanho ainda está em zero Porém eu vou esperar que o backup terminar E você vai ver que esse número aqui vai aumentar Pronto, reparem que aqui o backup já foi finalizado E agora voltando para o nosso computador Se a gente clicar aqui para recarregar O tamanho já vai se modificar automaticamente E agora o que você vai fazer é selecionar esse arquivo aqui E clicar aqui em download E aí a gente vai restaurar a conta do WhatsApp de backup desse número aqui Vou clicar aqui em sim E vai se inicializar o download E você aguarda apenas mais um pouco O download é bem rapidinho aí Pois bem pessoal, reparem que agora ele pediu Aquela chave de segurança de criptografia de 64 bits Mas antes, o que você tem que fazer aqui para ativar Uma chave de criptografia de 64 dígitos É vir aqui nas configurações Clique em conversas Aqui você vem em backup de conversas Desce até aqui embaixo E clica em backup criptografado de ponta a ponta Aqui você vai ativar esse backup E vai clicar em usar a chave de criptografia de 64 dígitos Gerar chave E aqui você vai copiar essa chave E salvar em algum local aí do seu dispositivo do seu WhatsApp Então copia essa chave aqui Clica em continuar E aí quando você tiver anotado Você clica em anotei minha chave de 64 dígitos E por fim, clica em criar Agora é só continuar no computador E aí já passei aqui aquela chave que a gente salvou para o computador Vou dar um CTRL V E vou clicar em verificar Reparem que ele vai começar a carregar todas as mensagens que eu tenho no WhatsApp Vai conseguir recuperar todas essas mensagens e conversas Como arquivos de foto, áudios, voz Arquivos de vídeo também E pronto E olha só que incrível 7200 varreduras de dados foram concluídas Por favor, restaure seus dados o mais rápido possível Ok? Olha só Aqui já estão todas as conversas Que eu tinha E conversas que eu até mesmo não tinha dentro do WhatsApp Então você pode ver que foi recuperado exatamente tudo o que eu tinha antes Inclusive fotos Você consegue ver aqui Visualizar as fotos no WhatsApp Que foram restauradas Consegue visualizar até mesmo as figurinhas Mensagens de áudio Você consegue ouvir essas mensagens aqui Mensagens de voz também Documentos Links E outros também Então assim Realmente é um programa bem completo E aqui o que você vai fazer? Você vai selecionar Você vai marcar Todas essas caixinhas aqui Todas as mensagens que você quer recuperar Por exemplo E aqui você vai clicar nessa opção De recuperar Pronto Automaticamente vai exportar os dados do dispositivo E ele vai iniciar uma recuperação De todas essas mensagens que você salvou Que você conseguiu restaurar aqui E pronto pessoal Automaticamente aqui o processo já se encerrou E foram salvos aqui na minha pastinha Todas essas conversas Que eu consegui restaurar Do WhatsApp Olha só o nome da pasta Todas as mensagens E aqui eu consigo visualizar E recuperar todas as conversas Que eu tinha Antes no WhatsApp Através desse backup E do WhatsApp Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ativando o sininho Deixa o seu like Não se esqueça de deixar nos comentários Se você tiver alguma dúvida também Que a gente vai tentar te ajudar A recuperar esses dados aí Do seu WhatsApp Se inscreva no canal Ativando o sininho E fui pessoal